E aí o Lexus, isso aí é aquela Plastic Deep, com a pintura Plastic Deep, olha o carro. Lindo, lindo, lindo de viver. É a Plastic Deep, não é adesivo não, é Plastic Deep mesmo. Aí sim meu filho, é de marcha, isso é de marcha. É não, é não, não é de marcha não. É Triptronic Petal Shift. Lindo, 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 lindo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.